Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem Gente, hoje a nossa receita vai ser pão Eu comprei aqui uma mistura para pão, 8 grãos, está escrito aqui Fala aqui, é fonte de fibras, baixo em gordura, baixo teor de sódio E aqui tem um modo de fazer, estou passando para vocês porque é uma receita bem rapidinha, bem simples de fazer Aqui os ingredientes que você vai precisar para o preparo é 1 kg da mistura, 600 ml de água aproximadamente 20 gramas de fermento biológico seco ou 60 gramas de fermento fresco Mas eu vou usar esse aqui que eu tenho, que eu falo que é sementinha, até o seco E aqui tem um modo de fazer, que é colocar no recipiente, mistura, adicionar o fermento E adicionar a água aproximadamente ali a quantidade que eles mandam Só vai até obter uma massa lisa E homogênea, daí vai dividir, modelar e colocar na forma Então é isso Vou fazer aqui essa misturinha, né? Para a gente ver se o meu fermento aqui também vai estar bom Eu tinha usado ele já e ele ficou na geladeira Aí então você vai precisar de 1 kg dessa mistura Fermento, água, eu estou usando água morna Porque aqui o clima não está muito quente Mas agora abrir um solzinho vai ser bom para amassar esse pão Então vamos lá Amassar aqui essa misturinha de 8 grãos Vou mostrar aqui para vocês Verem como ela é por dentro Ó, tem várias sementinhas, tá vendo? Parece que é semente de linhaça Então agora eu vou colocar o fermento Como eles falam para colocar 20 gramas Vou colocar 2 colheres Geralmente 1 colher são 10 gramas, né? Quando eu vou fazer pão, eu uso só uma Mas aqui é um pouco frio na região que eu estou Vou colocar 2, igual eu estava falando A receita ali, 20 gramas Eu já pesei, gente É mais ou menos 2 colheres Misturar aqui O fermento e colocar água Gente, se precisar mais água, daí eu vou colocar Já vamos colocar toda a água 600 ml de água Bom pessoal, eu amassei Deixei ele assim, amassadinho Já está até crescendo aqui Agora já começou a esquentar Gente, eu resolvi Fazer um pão só aqui Com essa massa Então eu vou modelar ela aqui mesmo E vou colocar na forma aqui Com papel manteiga Então eu vou dar uma modeladinha nela aqui Como eu disse, eu vou fazer um pão só Então eu vou deixar ele na bacia mesmo Só vou enrolar ele um pouco aqui E vou fazer um pão Elas são um pão grande Já está crescendo, gente Está crescendo muito rápido Porque agora deu uma esquentada Gente, aqui está o pão É um pão grande Da maior família Tá? Eu vou dar uma cortadinha nele aqui Gente, isso aqui é um pão rápido Sabe aquele pão Quando chega uma visita na sua casa Você não tem muito o que oferecer E tiver uma mistura dessa É bem legal você comprar e deixar em casa Que é rapidinho Você faz o pão Fazer uns cortezinhos aqui Ele vai crescer Então é isso, gente Agora eu vou deixar ele dobrar de volume Vou cobrir Tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês Cobri com pano de prata E vamos esperar crescer Gente, eu vim mostrar pra vocês O pão já está crescendo Depois de 15 minutinhos O tamanho que ele já está Vou esperar mais um pouco E vou ligar o forno Pra ir aquecendo Bom, o pão já cresceu, né? Esse tamanho aí Que vocês estão vendo Eu já vou levar ele pro forno Porque eu não quero correr o risco De ele crescer e abaixar, né? Porque esse fermento comprado O pão baixa depois que passar O tempo do crescimento, né? Não é igual o fermento caseiro Eu já deixei lá aquecido O forno Então agora eu vou levar ele lá E lá dentro ele vai crescer mais ainda Então bora lá assar esse pão enorme Pão tamanho família Gente, o pão já assou Eu deixei ali 40 minutos no forno Ele fica meio cascudinho, né? Porque ele é um pão mais integral Ele não fica aquele pão molinho Igual o trigo puro, né? O trigo branco Esse aqui é um trigo mais integral Com misturas Então eu vou cortar ali Um pedacinho pra mostrar pra vocês Pessoal, o pão ficou assim, ó Deixei ele 40 minutos no forno Ele ficou bem crocante A casquinha tá bem crocante Agora eu vou cortar Pra gente ver como ficou por dentro Ó, eu vou cortar Ó, a casquinha dele, gente É bem crocante Ele ficou com casquinha, tá? Mas ele tá bem macio Ó, deixa eu mostrar pra vocês Que ele tá bem maciozinho por dentro Porém a casquinha é crocante Tá? Mas é bem legal esse pão Gente, essa foi a receitinha de hoje, tá? Pão de 8 grãos É um pão assim De flocos, né? Já preparado Mistura, pronta Gente, então essa foi a receita, né? Do pão 8 grãos Espero que tenham gostado Deu um pão bem grande Tá, ó 40 45 minutos De forno Aqui no meu forno E ficou assim Ele não fica muito Corado Porque ele é assim mesmo, tá? Mas embaixo Ficou bem coradinho Então é assim Você pode servir ele com manteiga Você pode servir com geleias, tá? Requeijão cremoso Fica a seu gosto Aqui eu vou passar a manteiga E também tem o geleia de uva Ó, gente Aqui eu passei manteiga E geleia de uva nessa daqui Gente, espero que tenham gostado aí da dica, né? E tem um cafezinho aqui pra tomar Espero que tenham gostado da dica Do nosso pão de 8 misturas É uma farinha que você compra ela já pronta Tá? E é bem fácil É só adicionar água e fermento E fazer a massa E já colocar na forma Pra crescer Gente, olha que delícia Hum Gente, ele tem um saborzinho assim Mais com leve sal, tá? Não é doce não Então aí serve pra você comer Com doce e salgado Fica maravilhoso Tchau 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 Tchau